Não tenta insistir outra vez Longe dos olhos meus Mesmo que seja difícil pra mim Não dá mais pra viver assim Mesmo que seja difícil pra mim Não dá mais pra viver assim Tem que ter um jeito Eu e você, tá tudo acabado Não me procures mais Já não deu certo a tanta coisa errada Mas vem que tentamos Mas o destino agiu errado Chega de sofrer Porque cansei de viver a seu lado Chega de sofrer Porque cansei de viver a seu lado E aí, Lolo! Fala, neguinho! Você que é meu amigo, cara romântico Dá um recado aí com a verdade Deixa comigo, é um prazer cantar junto com vocês E eu vou nessa! Falou! Não tenta insistir outra vez Só peço que me deixe em paz Se pensa que vai ter mais eu O nosso amor adoeceu Quero ver você tão longe Longe dos olhos meus Mesmo que seja difícil pra mim Não dá mais pra viver assim Tem que ter um jeito Eu e você, tá tudo acabado Não me procure mais Não me procure mais Já não deu certo a tanta coisa errada Nós bem que tentamos Mas o destino agiu errado Chega de sofrer Chega de sofrer Porque cansei de viver a seu lado Tem que ter um jeito Eu e você, tá tudo acabado Não me procure mais Não me procure mais Já não deu certo a tanta coisa errada Nós bem que tentamos Mas o destino agiu errado Chega de sofrer Porque cansei de viver a seu lado Chega de sofrer Porque cansei de viver a seu lado